A ideia do Atlético é ter um comandante estrangeiro no próximo ano. Seria mudar um pouco o pensamento do futebol? Meu sonho que vim em cima é o Sampaoli, né, velho? Mas pelo jeito tá difícil, mas um momento, pra mim, um gringo é melhor que qualquer brasileiro. Eu acho que quando o técnico é de fora, ele tem uma cultura diferente de jogar e foge do padrão. Então, assim, os times que estão jogando aqui no Brasil, eles têm tudo o mesmo padrão, que é jogar na defesa, fazer um gol e retrancar. E os técnicos de fora já estão buscando aquela coisa de atacar, aquele futebol que o Brasil perdeu, que é o futebol moleque, de driblar. Então, eu acho que vai ser bacana pro Galo aí. No mercado, há alguns técnicos disponíveis, algumas opções. Mas só acerta quem tem dinheiro e age rápido. O Atlético tentou o argentino Jorge Sampaoli, mas deu quino. Conversou também com o português Carlos Carvalhal. Agora, a bola da vez é o venezuelano Rafael Dudamel. Mas será que o alvinegro vai acertar? Ele, e se acertar, será bem-vindo? O Rafael Dudamel é esse cara aqui, ó. Aham. Ele tem perfil de quem vai salvar o Atlético? Aí tem perfil estrangeiro, né? Tem cara de Real Madrid, vamos ver, né? O cara de Real Madrid, será que então vai engrenar o Atlético? Vai, vamos ver, né? Vamos engrenar agora. Não custa nada tentar, né? Porque os brasileiros aí não estão fazendo, assim, um grande trabalho. Acho que vai ser bem-vindo. Inclusive, esse Dudamel, ele fez um bom trabalho lá na Venezuela. Acho que pode dar certo, sim, no Atlético. O semblante, cara rusca. E o Atlético é time forte, time vingador. E tem o perfil, sim, do rosto do venezuelano treinador. Se vier, então, será bem-vindo? Vamos sim, vamos sim, com muita força. O treinador, inclusive, ficou de fora da foto de Natal da seleção venezuelana. Equipe que ele comanda. Seria, então, o presente do Atlético? Igual a gente faz um bom trabalho, né? Vai já começar bem, né? O ileto, somente, focar o brasileiro mesmo. Pelo que parece, o torcedor vai ter de aprender outra língua para entender o novo comandante. A gente imagina um pouquinho do Portunhol, é peruqueci, peruquenó. Peruqueci, peruquenó. Peruqueci, peruquenó, dá pra enrolar um pouco. Tem que arrumar uns elogios e uns xingamentos em espanhol também. Mas estou bem, estou muito feliz com o Atlético e vamos lá, vamos sim a ganhar. Dá, dá peruqueci, peruquenó, é uma boa escolha. Peruqueci, peruquenó.